Às vezes temos medo de voar alto e cair, mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar, de ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a ExpoMaf te convida para entender o passado, vivenciar o presente e experimentar o futuro. O objetivo do projeto da BIMAC é, novamente, trazer uma experiência, uma vivência na prática para as empresas, para que elas possam entender um pouco mais desse conceito e vislumbrar oportunidades ou então soluções para os seus problemas a partir das tecnologias, onde um grupo de empresas vão explorar tecnologias dentro do conceito, dentro das dimensões da 4.0. Então, esse demonstrador deu a oportunidade de mostrar que a engenharia brasileira tem capacidade de integrar diferentes tecnologias. E, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu implementar e estruturar esses recursos. Então, é bastante interessante para a SCA fazer parte desse tipo de projeto. A ExpoMaf tem tudo a ver com a gente. A ExpoMaf é uma feira de máquinas e ferramentas. Então, para nós, participar da ExpoMaf é fundamental. É aqui que está o nosso cliente, não só expondo, mas também visitando. Então, a nossa participação nessa edição da ExpoMaf é uma maneira de mostrar a facilidade de evoluir com a indústria nacional e desmistificar o que se tem por aí de indústria 4.0. E a gente tem que mostrar para o pequeno e médio empresário nacional que existe um caminho. E ele tem uma grande oportunidade. Acredito que o momento da transformação digital, ele tem uma dupla oportunidade. Uma é a otimização do que a gente faz. A indústria otimizar o que ela já vem fazendo. Esse é o tema da indústria 4.0. Aumento de eficiência, basicamente. Tem um outro aspecto que é modificar ou criar novas oportunidades de serviços e produtos para o mercado lá fora. Então, o CESA está abordando o tema da transformação digital com as empresas, tanto para dentro, ajudando elas a se transformarem internamente, com métodos, ferramentas e tecnologias para aumento de eficiência, com para a criação de novos produtos e serviços. Até onde eu me lembro, eu sempre fui muito interessado por eletrônica. Então, quando eu era garoto, tinha muito desse apelo de eletrônica, era uma coisa muito forte, o homem chegando na lua e muitas coisas acontecendo. Aquilo sempre me despertou um interesse muito grande, né? Sou apaixonado por tecnologia. Eu acredito que o começo de todo mundo começa com curiosidade, né? Então, sempre tive curiosidade e fiz essa jornada técnica até a engenharia. Então, fiz o curso técnico e as formações, né? Mas eu acho que o que move quem atua nesse segmento é sempre a curiosidade e o interesse de fazer as coisas melhores para as outras pessoas. Meu pai é médico, é cirurgião. Hoje ele já está aposentado, não opera mais, mas apesar de ser médico e ser cirurgião, ele gostava de desmontar e montar a fusquinha. Então, a gente estava vendo ali, acompanhando ele ali o tempo inteiro. A gente cresceu o tempo inteiro nesse ambiente, fazendo experimentos, desmontando coisas, remontando assim. É aquele indivíduo, né? Aquela criança que você olha, talvez isso aqui vai fazer engenharia, né? Então, essa pegada de fazer ciência, fazer experimentação é uma coisa que eu vivi e cresci com ela o tempo inteiro. Então, você que é criativo, que gosta de experimentar, que gosta de mudar o mundo, tem esse desejo de fazer as coisas acontecerem de uma forma mais eficiente, melhor para todo mundo, vem com a gente, vem conhecer o demonstrador de tecnologias da Indústria 4.0 na ExpoMaf 2019. Vai ser de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Vem-se embora! Se você também é apaixonado por tecnologia, venha para a ExpoMaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Vem-se embora para a ExpoMaf 2019, de 8 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Aquele time de experimentar os últimos tempos, não era um 快o. Vem-se embora! Vem-se embora! Vem-se embora!